Legal, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de arquitetos que existem, né? E aí nós temos aqui, principalmente falando da nossa metodologia, né? Nós temos o arquiteto de software, tá? O arquiteto de software, ele tipicamente é responsável por um produto, tá? Então ele é chamado ali pra pensar, desenhar, né? E efetivamente projetar mesmo um software, uma aplicação, um sistema, beleza? E aí o que ele faz, né? Ele direciona padrões, práticas e abordagens pra esse projeto. Então ele vai decidir, por exemplo, se vai se escolher ali o uso de uma abordagem, por exemplo, como TDD, né? Um padrão arquitetural que vai ser aplicado, MVC, MVVM, MVP, ou então até mesmo os toolkits, né? E as tecnologias menores ali que vão ser utilizadas dentro de uma aplicação. O arquiteto de software, ele também é mais próximo do time de desenvolvimento em geral, tá? Então por isso eles também normalmente lideram essas equipes técnicas, beleza? E neste contexto, né? Pra ele fazer uma boa liderança técnica, pra que ele seja, tem uma liderança conquistada, né? E não imposta, normalmente eles conhecem uma stack tecnológica, ou seja, eles têm um domínio de uma tecnologia específica, beleza? Então esse é o primeiro e mais comum tipo de arquiteto que existe, né? No mercado. Sendo este tipo de arquiteto também, né? O que tem mais oportunidades no mercado de TI brasileiro, beleza? Bom, indo pro nosso próximo tipo de arquiteto aqui, nós temos o arquiteto de soluções. Este aqui é um tipo de arquiteto que ele é um pouco mais próximo do time de negócio, tá? Não quer dizer que ele não tenha proximidade também, ou não possa ter proximidade com times técnicos, com times de desenvolvimento. Pelo contrário, muitas vezes ele tem, tá? Mas ele tem uma visão mais de negócio, é um pouco mais alto nível a visão dele em relação ao produto desenvolvido, ao código, beleza? Bom, eles tipicamente fazem a ponte entre várias áreas. Isso aqui, né? Normalmente todos os arquitetos deveriam fazer, né? Ponte, ligação, né? Ter informações de várias outras áreas. O arquiteto, como ele tangibiliza, né? Tudo em visões, ele realmente deveria ter toda essa relação, todo esse engajamento, né? E esse conhecimento das outras áreas que impactam no trabalho dele, tá? Então ele traz tudo isso pro projeto. Bom, outra coisa, né? É que eles costumam ter uma visão mais alto nível, tá? das aplicações, como a gente falou, né? E tipicamente eles olham pra mais de uma aplicação. Então eles têm ali uma visão um pouco mais holística, né? De como as aplicações ali, elas se falam, elas se ligam, protocolos e tudo mais. Legal, avançando aqui pro nosso próximo tipo de arquiteto, nós temos o arquiteto tecnológico ou especialista. Esse aqui é o tipo de arquiteto, né? Que eu gosto de dizer, né? Que ele é 100% focado em uma tecnologia. É incomum você ver no mercado falando desta forma, mas é a forma que nós aqui na ARC consideramos, né? Praticamente a maioria aí dos arquitetos de mercado, aqueles que têm uma stack específica tecnológica. Por exemplo, um arquiteto Java, um arquiteto .NET, ou seja, ele é focado no mundo .NET, ele é focado no mundo Java. Ou então, um arquiteto que seja focado em infraestrutura, em alguma tecnologia de infra, em alguma tecnologia de database específica, né? Ou então, cloud, né? Um arquiteto que conhece ali, por exemplo, de AWS, de Azure. Ele é focado em AWS, ele é focado em Azure. Então, ele conhece muito daquele tipo de cloud, né? Ele dá uma solução dentro daquela tecnologia. Por isso que a gente chama de arquiteto tecnológico, né? Ele é focado em uma tecnologia, beleza? Existem muitos arquitetos assim, então é até difícil de você colocar ali um título para ele, né? Normalmente o mercado chama arquiteto de software ou de soluções cloud, né? Então, outra coisa aqui que se tem aí em comum, né? A gente falou praticamente tudo dessa árvore, é que ele traz ali integrações, né? Entre componentes, bibliotecas e toolkits. Então, por exemplo, imagina que dentro daquela tecnologia, né? Ele tem ali um conjunto específico. Imagina que ele é um arquiteto Java. Então, existem inúmeros frameworks, toolkits. E esse tipo de arquiteto, ele normalmente conhece tanto daquela tecnologia, né? Que ele sabe a compatibilidade, né? Entre os pacotes. Então, na hora que ele direciona uma solução dentro daquele universo tecnológico, né? Ele já traz exatamente a sopa de letrinhas ali, né? Dos componentes que fazem sentido, inclusive a versão, beleza? Então, para a gente fechar esse tipo de arquiteto, né? É praticamente a maioria, né? Desses arquitetos mais, eu não diria exóticos, mas diferentes que nós vemos no mercado, né? Que foge ali de soluções, de software corporativo, sistemas. São os arquitetos que são focados literalmente, né? Como a gente falou, dados, dados não relacionais, integração. Tem arquitetos de integração, né? Focado em APIs, por exemplo. Existia, né? É raro se ver hoje em dia, mas talvez ainda exista. Arquiteto SharePoint, né? Eu praticamente não vejo mais oportunidades assim, mas era comum há um tempo atrás, né? Existia bastante. Arquiteto Java, .NET, e por aí vai, tá? Tem muitos tipos de arquitetos que são focados em um universo tecnológico. Bom, avançando aqui no nosso mapinha mental, nós temos agora o arquiteto de sistemas. Esse aqui é o tipo de arquiteto, tá? Que ele possui literalmente uma visão mais alta, ele é uma visão muito alta ali. Ele é praticamente, né, muitas vezes aí um líder de times de arquitetos. Eu mesmo já assumi um papel, né, de arquiteto de sistemas e oficialmente, né, um arquiteto de sistemas nessa empresa era um coordenador, um gerente, né? Inclusive na carteira estava ali como gerente tecnológico, né? Então era um líder de times, né, de arquitetura, beleza? Bom, então esse tipo de arquiteto, né, ele é responsável pela conexão entre vários sistemas, beleza? Então ele tem uma visão de muitos sistemas, de muitos componentes arquiteturais e de como esses componentes se falam, tá? Ele também, né, é responsável por grandes parcerias tecnológicas. Então imagina que talvez seja necessário ali fazer uma parceria com uma Oracle, com uma Microsoft, com uma AWS. Então ele avalia, né, ele chega às conclusões de que seria necessária aquela parceria, né, propõe logicamente. E de acordo com essa proposta depois, isso acaba acontecendo, né, acaba sendo tangibilizado, viabilizado ali pela empresa. E o arquiteto, né, não só foi o cara que direcionou, como ele tipicamente também aponte ali o ponto focal, né, com essa parceria. Legal? E aí, como eu havia comentado, né, em muitas empresas o arquiteto assume também a liderança de times de arquitetura, tá? Isso é muito comum, beleza? E isso falando, logicamente, da área de arquitetura. Bom, nós temos também aqui o arquiteto corporativo. Esse arquiteto, ele é ligado, tá, à estratégia da companhia. Então ele tipicamente tem uma proximidade muito grande ali com diretores, com grandes, né, stakeholders ali, grandes tomadores de decisão, tá? E, assim, basicamente ele transforma tudo, né, em um grande mapa, né, um grande catálogo, tudo relacionado com tudo. Então ele relaciona ali estratégia com pessoas, né, participantes ali, stakeholders, áreas, né, relaciona isso com o negócio, relaciona o negócio com aplicações e relaciona as aplicações com tecnologias. Então ele consegue chegar ali a um nível de falar, olha, se eu desligar, né, se eu não renovar esta licença aqui, por exemplo, né, qual é o universo de usuários impactados, qual área é impactada, né? Então ele tem tudo ligado, tudo correlacionado, beleza? Bom, e com isso você tem uma visão que ajuda e ajuda muito na tomada de decisões estratégicas. E o que a gente quer dizer com isso? Imagine que com este nível de visão, né, o tomador de decisão ali, o stakeholder, ele conseguiria, por exemplo, tomar uma decisão de diminuir um back-office, né? E falaram, ah, legal, se eu reduzir a quantidade de pessoas de um back-office, qual que é o impacto que eu tenho? Quanto que eu vou ganhar em relação à tecnologia? Que servidores eu posso desativar, né? Se eu substituir isso por uma inteligência artificial, né, uma parte do meu back-office? Quanto que eu vou ganhar? Qual que é o meu ROI? Então, o tomador de decisões ali, ele consegue ter uma visão mais clara, né, do que tomar uma decisão a cegas ali e falar, ah, legal, vou cortar ali e colocar uma IA ali pra resolver o meu problema. E aí, o que mais que eu tenho de impacto, né? O quanto isso realmente vai custar? Então o tomador de decisão, ele acaba, o stakeholder, né, tendo essa visão mais clara, tá? Quando você tem esse trabalho de arquitetura corporativa sendo feita no detalhe, beleza? Tchau, 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 tchau.